Eu tô aqui jogando DR como quem não quer nada e olha só a pérola que me aparece. Bom, eu tô aqui em Tula, né? Com a minha continha equipada aqui com a armadura de tanque e tudo. Reparem bem no nosso amigo. Reparem bem no nosso amigo Erick3. Reparem bem no nosso amigo Erick... Reparem bem no nosso amigo Erick3012. E olha só, mano. Só tá nós dois em Tula. E o moleque, manda essa. Alguém aí em Tula pode dar um mil de bateria de carro que funciona, por favor. Meu Deus, eu não me aguento. O cara mendigando no jogo. Meu Deus. Deixa eu ver se eu tenho alguma bateria aqui pra dar pra esse mendigo. Por que ele não pede especificamente? Porra, fala, ô mano, você pode me ajudar? Ah, não, mano. Só tem nós dois em Tula. E o cara me mendiga. Desse jeito. Eu nem sei onde é que fica a bateria, mano. Eu nem acho que tem uma bateria aqui. Ó, tem uma bateria boa. Ah, mano. O cara é mendigo, velho. Bora dar umas paradas legais pra ele aqui. Vinho caseiro. Bora jogar no chão aqui. Bora jogar umas cachaça aqui no chão. Bora jogar umas carnes de cozido. Tá, joga essas carnes de cozido aí. Pra ele ser feliz, né, velho? Bora jogar umas ferramentas de aço. Eu nem sei se ferramenta de aço passa. Agulha. Vaca. Serrinha. Eu acho que não passa. Bora jogar aqui essa carcaça de urso. Ó, a gente tem aqui também essa barraca desmontada. Bora jogar no chão uma. E bora enviar pro moleque. Cadê ele? Ah, não, velho. O cara saiu de perto. Ah, Eric. Aí você me fode, Eric. Meu Deus. Aí o cara foi lá. Aí não dá. Vamos tentar fazer uma parada aqui. Ih, parece que ele tá voltando. Toma dele, cara. Vamos aqui. Ih, o moleque já chegou. Meu Deus. Ajudamos os mendigos. Pronto. Eu tava aqui gravando um vídeo. Aí o moleque me manda essa. Bom, esse aqui foi o nosso vídeo de agora. E eu tô produzindo outro vídeo de DR. E depois nós tamo junto aí. Valeu. Ajudando os mendigos do DR. E aí.